Juju, manda um abraço apertado pra galera que tá lá do lado de fora Alô rapaziada que tá do lado de fora aí, levanta a mão querido, beijo pra vocês tá Vem Marcelo Ficou bonitinho Quer saber, tudo tem o porquê Tô legal, 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 tô legal Tô legal, quero mais a vida Cadu! Uh, bora apresentar o voz da Mora de Música ao vivo, querido Minha paixão é de gelada, menina Música 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 Não deixa, não deixa mais nem respirar